Correndo, eu atraí um milhão de monstros E agora eu vou matar todos Olhem eu matando Todos esses monstros, não, só se ligue Não, qual é, velho, estão tirando um dano alto Não é pra tirar tanto dano assim, não Eu acho que eu atraí monstros demais, velho Aê, caralho, mais um vídeo De World of Warcraft, uma caixa de Pandora Lá, 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 taquei, vai prender todo mundo Se liga, hein, se liga, hein Oh, ah, não, caralho, velho Eu não sabia que vinha tanto capeta assim, não, velho Ah, mano, eu sou o guerreiro do mal Vamos pra cima, ó o dano deles aqui em cima Eles estão tentando me pegar Eles estão tentando, eles acham que vence o guerreiro boladão Já foi um, galera, foi um É só o primeiro de muitos, hein É só o primeiro de muitos Ó, já matei aquele Já foi mais um agora, hein E são cinco bichos me batendo, hein Você aguenta cinco bichos? Eu acho que tu não aguenta cinco bichos não, hein Ó o segundo aqui, velho, ó o segundo aqui, velho Já vai morrer um segundo Opa Ih, acabou, galera Porra, que pena Ó o P esse meu guerreiro, hein Ó o P Fudeu O cara com 300 mil de vida vindo atrás de mim Dá um lado, viado Olha ele Ele me deu o som, dá Caralho, velho O cara com 300k de vida vindo atrás de mim Qual foi, velho Assim eu fico com medo Eu vou correr dessa porra Tô com os espírituzinhos atrás de mim, velho Vou mandar meus espíritos pegar, hein Ahn Tá com medo dos capeta? Cadê o cara pra pegar ele? O Sete Pele E caralho, ele tá aqui ainda, velho Será que... Eu acho que ele tá capturando espírito pra ele Qual é, velho Não trava não, ôzinho Bom, galera Dessa vez eu tô trazendo pra vocês Um gameplay de guerreiro Eu tô mais ou menos nível 30 Que é mais ou menos o nível que eu sempre gravo, né E eu tô trazendo de guerreiro pra vocês dessa vez E cara Eu vou falar pra vocês aqui As melhores coisas E também as piores que você tem do guerreiro, né Uma das coisas muito boas É o alto dano dele Como vocês podem ver Eu tenho um dano muito alto, velho Meu dano é muito alto Mas também tem as fraquezas, né Ele é melee O que já é algo ruim pra caralho Você sempre tem que chegar perto dos caras E no WoW Os caras sempre tem as paradas ao P pra caralho Pra não deixar tu se aproximar, tá ligado? Tu chega perto do cara e ele pula Tu chega perto de novo do cara e ele vira uma galinha e voa Chega perto do cara e de novo ele porra Segura no Dildo e sai voando As paradas, tipo, sem noção Então é foda de você se aproximar dos mano E ainda tem parada de Fee Esse tipo de coisa Mas ele tem um dano muito alto Ele também tem uma resistência muito boa Muita defesa, muita vida Esse tipo de coisa Ele se cura bem Ele não se cura diretamente Igual, sei lá, um paladino Ou um sacerdote Ele se cura meio que indiretamente Quando ele mata um monstro Ele pode usar o ímpeto da vitória em outro Que vai curar 20% da vida dele E ele também tem umas habilidades ou outras para se curar, né? Uma coisa legal do guerreiro É que ele tem um alto dano E ele consegue, como eu falei, se curar Sem se curar diretamente Então ele tá atacando o cara E ele vai se curando enquanto ele ataca o cara Dependendo do tipo de especialização que ele escolher, né? Tipo Fúria Você ataca o cara e vai se curando O Armas Você pode escolher o talento de Folego Renovado Que quando você tá com pouca vida Você começa a ganhar vida, tá ligado? Sempre tem umas paradas assim Que te ajudam muito Sem contar que pra ele upar é fácil Porque ele mata o monstro E quanto mais monstro tá atacando ele Mais forte ele vai ficando Porque ele vai reunindo mais raiva E raiva é humana dele, tá ligado? Quanto mais raiva ele tem Mais habilidades ele pode usar Eu sou da raça Worgen Pra quem não sabe é uma raça de pessoa De lobisomens São lobisomens, né? Obviamente E ela... Eu gosto muito dela Porque a montaria dela Ela não tem montaria Ela meio que se locomove Correndo assim, tá ligado? Se chama correndo livre E ela não tem montaria Ela mesmo corre por si mesma, tá ligado? Isso é bom Porque você não precisa aprender A montaria Pra quem não sabe Quando você chega nível 20 Você tem que ir em um certo NPC E comprar sua montaria Pra você poder Usar ela, né? E com essa raça Você não precisa Outra coisa legal Que eu escolhi o Worgen Pra ser o meu guerreiro Porque ele é... Ele tem mais chance De dar acerto crítico Isso já me ajuda E a melhor coisa que tem É que eles são muito foda, velho Olha isso Ele é um lobo, velho Tem coisa melhor do que você ser um lobo Ser um... Um shark, né? Um tubarão é melhor do que ser um lobo, né? Mas... Chega perto, tá ligado? E... Voltando a falar do guerreiro Cara, a Blizzard Ela não consegue Como eu posso fazer? Balancear os personagens, cara Ela não consegue Qual é o esquema que ela usa? Ela sempre... Ela deixa cada um OP por um tempo, entendeu? Tem, sei lá Uma semana que o guerreiro é OP Tem uma semana que quem é OP é o Paladino Esse tipo de coisa E, cara É... É muito tenso isso Porque... Ah... Né... Nesse... Agora que eu tô jogando Quem tá OP é o guerreiro Porque ele tem essa habilidade Ah... E é sempre só uma especialização que é OP Ele... A especialização que tá OP é a proteção Por quê? Ah... Eu tenho... Armas que é a minha especialização Eu tenho um golpe mortal Que ele dá 340 de dano E mais... Ah... Quase 200% do dano da minha arma Dá quanto de dano? 500 mais ou menos Com uma arma boa que eu tenho A proteção que tá OP Ela tem essa escudada Olha o dano dessa porra O cara parece que tem um escudo De... De escama de... De tubarão, tá ligado? Pra ser uma parada tão foda Dá 1500 de dano, velho Com um cooldown de 6 segundos Quando eu duelo com um guerreiro E é um guerreiro de... De... Ah... De escudo Que é um guerreiro tanque Moleque, eu desisto Eu saio do teclado Porque o cara pega a testa dele Não, ele pega a rola dele Ele pega a rola... A rola de japonês Que esses japonês são filhos da puta Fica jogando Bate no teclado e me mata Porque é ridículo, velho Eu dou nele o quê? 200 de dano Usando essa minha skill Porque ele tem um escudo E tem uma defesa do caralho E ele vem me dar uma escudada E me tira, sei lá 500 de dano, velho Ridículo É muito OP E cada... Cada tempo ele deixa Um personagem OP Eu lembro da época De um tempão atrás Sei lá, no começo do ano Que o paladino Era OP, velho Quando o paladino Era OP Era ridículo Porque ele era OP A... A especialização De healer dele E ele tinha um skill Que eu nem lembro mais o nome Que ele atacava de longe Só que esse skill Ela tava ridícula Ela tinha um cooldown De 8 segundos E atacava de longe Tirando o dano Sabe o dano Dessa escudada Que dá mil e pouco Comparado a esse nível Ela dava tipo Mais de 2 mil, tá ligado Então o cara chegava no monstro Usava essa skill E matava o monstro Num hit só, tá ligado Eu... Eu fiz um vídeo Do paladino nessa época Se eu não me engano Dá uma procurada aí Que... Eu não lembro o nome da skill Só sei que eu entrava na DG Eu curava os caras E eu ainda era Perto do top DPS, velho Eu dava muito dano Era ridículo eu na... Na DG Na DG... Na Dungeon também Mas no PVP Eu era ridículo Porque eu me curava pra caralho E eu ainda conseguia Tirar um dano absurdo Nos caras E me curando muito, velho Era imortal E eu acho esse esquema da Blizzard Meio errado, né Porque, pô Você tá no... O pano aqui Nesse mapa já tem World PVP Ou seja, eu passei a encontrar Um cara da outra facção E a gente duelar Duelar não Um matar o outro, tá ligado Se eu encontro o cara aqui Ele tá de Wario Proteção Velho, ele vai me matar Muito fácil, tá ligado Vai ser ridículo Eu acho isso meio errado Mas eu acho que ela usa isso Mas também pra estimular A criação de... De outros personagens, né Ou pra valorizar Se o personagem zelar Porque, tipo O mago Agora eu tô vendo Que eu tô vendo Enquanto eu jogo O mago Ele tá muito fraco, velho Pelo menos nesse meu nível Assim, 30, 40 Menos Ele fica muito fraco mesmo Comparado às outras classes O mago E o... O Warlock também Eles estão muito fracos Nesse começo de jogo Nesse começo de jogo mesmo Quem manda Sei lá O Paladino O Rogue também Tá bem forte O Guerreiro São mais as classes físicas Que tão muito fortes Embora eu já tenha visto Druida Equilíbrio Bem forte também Uma coisa que eu gosto De fazer é isso Cara, eu saí correndo Eu atraí um milhão de monstros E agora eu vou matar todos Olhem eu matando Todos esses monstros Não, só se ligue Não, qual é, velho? Estão tirando um dano alto Não é pra tirar tanto dano assim, não Eu acho que eu atraí monstros demais, velho Não, eu vou vencer Eu não atraí tanto monstros assim, não Qual é, velho? Me faz sobreviver aí O bom é que eu tô sobrevivendo Olha isso, galera Eu tô vivo ainda Olha quanto monstros nessa merda Eu tô vivo Olha o dano que eu tô tomando Ah, eu vou sobreviver Não acredito Galera, vocês acreditam nisso, velho? Eu tô vivo Eu não morri Eu, cara Eu chamei, sei lá Mais de 20 monstros aqui E não morri Pra quem jogou Sabe que se vem, sei lá 3 monstros em você Você corre, velho Aqui Olha isso, velho Eu matei todo mundo Nem eu tô acreditando Meu Deus Eu jurava que ia morrer Por um segundo Eu pensei que ia morrer Como que eu consegui sobreviver? Eu matava o cara E sempre usava o ímpeto da vitória Que eu recuperava toda hora 20% da minha vida Caralho Quanto item, velho E além disso Eu ainda tinha um fôlego renovado Que quando eu tô com Menos de 35% da vida Que vocês viram Ah, você pode voltar o vídeo aí agora E olha a cura subindo A quantidade de cura subindo Toda hora Ele me cura 3% da minha vida Por segundo É muita coisa, velho Muita coisa mesmo Parece pouco Mas é muita coisa Eu não acredito que eu sobrevivi a tanto monstro assim Bom, galera É isso aí Eu só queria falar um pouquinho mais do WoW E mostrar o guerreiro pra vocês Eu tô pensando em trazer PvP pra vocês Só que normalmente Eu não tô jogando muito PvP Eu tô ficando mais em upar Mas é isso aí Valeu Até o próximo vídeo E seu joinha favorito Ajuda muita gente Valeu